O programa Carranca, todas as quartas-feiras, das 14h às 16h, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. Eu chego. A crónica da semana, a crónica número 4, do programa Carranca às quartas. Por acasos do destino, tornei-me ciclista de cicloturismo. De ciclopasseio, melhor dizendo. Fazer alguma coisa ao corpo, porque o desporto TV não me estava a ser lá muito benéfico. Como todos, passei pelo ritual que todos passam, escolher a bicicleta, presumivelmente ideal, e adquirir todos os equipamentos de proteção. Todos e mais alguns. Apesar de resumir toda a situação, o processo durou alguns meses. Finalmente, montado no meu veículo de duas rodas, fui desbravar as ruas e os caminhos das redondezas. Eis que numa das minhas aventuras surge o problema. Donos dos carros a reclamar com a minha presença no trânsito e atitudes agressivas com tangentes e intimidações verbais. O facto que ocorreu comigo é comum ao que eu vi e ao que me têm contado com todos aqueles que se pretendem ser ciclistas de turismo. Os automobilistas ainda não aprenderam a respeitar o ciclista. De acordo com os números do Instituto Nacional de Estatística, aumentou em cerca de 20% em 2021 em relação ao ano anterior o número de acidentes com ciclistas, tendo havido 23 mortes. Aqui uma baixa de 14% em relação ao ano anterior. O relatório dá conta que os automóveis ligeiros foram responsáveis por 72% dos acidentes. E a colisão é o acidente mais frequente. As ciclovias são soluções adequadas para o problema. Afinal, elas garantem um espaço seguro para que os ciclistas possam transitar sem serem ameaçados pelos carros ou sem prejudicarem os pedestres. Em outros termos, cada um no seu quadrado ou cada um ocupando o seu espaço. Porém, as ciclovias ainda não são uma realidade levada a sério. As estradas que possuem a maior quantidade de quilómetros de extensão de ciclovia ainda não conseguem abarcar todo o caminho. Há ciclistas em todas as regiões do país e que se deslocam em todas as estradas. Portanto, é importante que as ciclovias tenham o maior alcance possível. Enquanto não houver essa realidade, é necessário que os ciclistas, os automobilistas e os pedestres consigam respeitar-se. Ainda esta semana, na Serra de Monte Junto, fui testemunha de autênticas barbaridades, quer de automobilistas, quer de ciclistas. A caminho da Real Fábrica de Gelo, estrada belíssima, a merecer uma vista, uma boa visita e um desfrutar da paisagem nos seus diversos miradouros, os automobilistas comportam-se como corredores do Campeonato Nacional de Rampa e os ciclistas descem, descem as serras, como se fossem campeões de MotoGT, em pista. Uma travagem para que dois carros pudessem cruzar-se, dois ciclistas rasparam o alcatrão e sentiram-se como que a serem polidos por a lixa da estrada, enquanto as bicicletas aos trambolhões andavam pela vegetação. O espetáculo não foi digno de ser visto e era facilmente evitável. Digo eu que é uma questão de consciência. Fico desejando nós, gastando o mar, por do sol postal, mais ninguém. Peço tanto a Deus, pai, esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmin será, meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo volto atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando sim ou nunca mais. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você. Sinto absoluto o dom de existir, não há solidão nem pena. Nessa doação, milagres do amor, sinto uma extensão divina. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você. Mas pode sim ser, sim, amado e tudo acontecer. Quero dançar com você, dançar com você. Quero dançar com você, dançar com você. O programa Carranca, todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. O programa Carranca, todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão.